Música Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui eu decidi fazer agora E eu estou postando hoje, estou fazendo esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2019 E decidi fazer isso imediatamente depois que eu tive algumas respostas Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas que me decepcionaram bastante Primeiro, uma recomendação para vocês Não comprem motocicletas na Ego Motos no Rio de Janeiro Que é a representante da Hauju no Rio de Janeiro Infelizmente, eu não recomendo a vocês, meus inscritos, que comprem motocicletas Nenhuma motocicleta, pode ser Suzuki, pode ser Hauju, pode ser Kimco Qualquer motocicleta Não comprem em nenhuma dessas lojas da Ego Motos Eles tem loja em Botafogo, na Barra da Tijuca e uma outra na Tijuca Na Barra, na Tijuca e Botafogo Foi atendido, liguei logo cedo para comprar a moto do Guilherme, né? O Guilherme que ganhou, o Guilherme Matos, ele ganhou uma DK150 e ele mora no Rio de Janeiro Então eu pensei, bom, se ele mora no Rio de Janeiro, eu vou comprar uma concessionária do Rio de Janeiro Principalmente para facilitar ao Guilherme de ir lá, tirar a moto, escolher a moto Montar, escolher a cor Facilitar mais o andamento do processo, né? Como eu fiz com o Ítalo O Ítalo, que mora em Recife, lá tem uma concessionária E deu tudo certo, o Ítalo foi lá, escolheu a cor, ele resolveu diretamente com o vendedor Eu liguei, não precisei ir para Recife Fui super bem atendido na concessionária lá de Recife Eu não me recordo o nome agora, mas é a única concessionária da Hauju lá em Recife E a negociação foi super rápida Eu resolvi tudo em 30 minutos Liguei, perguntei para o vendedor qual o preço Ele me informou o preço, eu perguntei, você tem desconto? Porque eu vou pagar a vista, é transferência bancária E ele fez, um momentinho que eu vou conversar com o meu gerente Claro, ele desligou, pediu meu telefone Ele entrou em contato comigo minutos depois A negociação toda durou 30 minutos, galera E ele conversando com o gerente dele, ele me conseguiu um belo desconto Mas um belo desconto mesmo, tá? Desconto de mais de 500 reais Claro, a motocicleta foi paga à vista Não foi débito, não foi dividido, não foi nada Débito, foi transferência bancária E confirmado isso, o Ítalo foi lá Algumas horas depois ele já estava lá para escolher a moto dele E fazer toda a transação, a transferência, etc Sem problemas Eu pensei que eu ia ter a mesma facilidade lá na Ego Motors do Rio de Janeiro Infelizmente não foi assim Eu liguei para lá, fui atendido Eu não vou dizer o nome dos vendedores que não me atenderam bem, tá? Até porque eu não estou a fim de prejudicar ninguém em específico Eu quero prejudicar sim a concessionária Faço questão de prejudicar Se é que eu tenho esse poder de prejudicar Mas para a concessionária se ligar Prestar atenção de que Eu fiz simplesmente um teste Eu poderia ter entrado em contato diretamente com a Raul Ju Com o fabricante E pedido para que eles intercedessem Algum tipo de desconto para mim Mas eu não quero fazer isso Eu quero exatamente testar, verificar Como é que eles estão recebendo aí Pessoas comuns mesmo Que não tem nenhum acesso ao fabricante E conseguir desconto à vista Afinal de contas, quando a gente paga à vista A gente tem que ter desconto Todo mundo tem que barganhar pelo desconto Então eu liguei cedo Hoje, de fato, o primeiro dia útil Dia 2 de janeiro Entrei em contato com eles O vendedor, ele... Eu me identifiquei como Francisco Sepúlveda Mas me identifiquei como de Salvador Bahia Ou seja, pô O cara de Salvador está ligando para cá Então ele quer... Vamos dar atenção a esse cara Esse cara é de Salvador Cara, aí ele disse que ia falar com o gerente dele Para ver o desconto Aí eu expliquei que eu ia pagar Através de transferência bancária E a pessoa, mora no Rio de Janeiro Iria retirar a moto Aí no Rio de Janeiro mesmo Ele... Tá, me deu algum tempo aqui Que eu vou falar com o meu gerente Liguei para ele às 3 horas da tarde Daqui de Salvador Ou seja, lá às 16 horas Ele disse para mim que infelizmente não era possível Me dar o desconto Eles me cobraram um valor de R$ 7.790 E disseram que não podia ter desconto Se eu quisesse um brinde E eu falei... Mas cara, você nem me ligou? Você nem me retornou a ligação? Ah, porque eu saí para o almoço e retornei agora Tá certo Aí eu fiz... Tá bom Esse foi da Tijuca Tá? E aí liguei para o da Barra Barra não Liguei para o de Botafogo Para ter certeza que o atendimento péssimo Era especificamente daquele vendedor Daquela concessionária, né? Da mesma rede Egomotos Liguei para a concessionária de Botafogo O atendimento foi péssimo Assim como o da Tijuca O vendedor ele me atendeu Perguntou como é que eu ia pagar Falei tudo direitinho Que eu ia pagar por transferência bancária Vista Expliquei tudo Ainda disse Eu sou de Salvador, Bahia Por favor, verifique... Ele nem me disse a possibilidade de falar com o gerente Ele disse que não era possível Reduzir o valor de R$ 7.790 E era impossível reduzir o valor Eu... Ok, não insisti Porque eu vi que não ia levar para lugar algum Pois bem Aí liguei para a última Mas assim A última opção Para não gravar esse vídeo aqui Contra a Egomotos Falei com... A concessionária de... Da Barra Falei com o Rafael Esse eu vou dar o nome Porque esse vendedor sim É o vendedor que foi o único vendedor Que me atendeu bem E por sinal, muito gentil Muito obrigado, viu Rafael? Eu expliquei toda a situação E ele ainda teve... Eu não tinha explicado do problema Que eu tive nas outras concessionárias Só quando ele me perguntou O senhor já foi atendido? O senhor sabe que nós temos três concessionárias O senhor já ligou para as outras? Eu disse sim E fui mal atendido por todas Menos por você que está me atendendo bem Aí ele ficou sem jeito E ele disse Olha, eu vou ligar para o meu gerente Porque eu não tenho autorização de fazer nenhum tipo de desconto Sem a autorização dele E ok, tá bom Eu expliquei para ele Tá bom Eu expliquei que eu sou de Salvador Que eu precisava de uma resposta Beleza Em questão de cinco a dez minutos Ele me retornou Eu não gravei essa... Eu devia até ter gravado essa ligação Ele me disse que o gerente dele nem sabia dessa transação E que eu tinha ligado para as outras E que o primeiro vendedor Que disse que conversou com ele Não tinha falado nada com ele Legal, né? Pô, Ego Motos Show de bola É assim que vocês querem vender moto? É assim que a Raul Ju vai conseguir vender moto com vocês? É assim que o consumidor vai conseguir comprar uma moto legal? Da Raul Ju? Vocês acham que eu vou passar a mão na cabeça de vocês? Se liga, Raul Ju Se liga para quem vocês estão oferecendo a concessão, né? Para quem vocês estão concedendo a venda das suas motocicletas Esse vídeo vai diretamente para o pessoal do marketing da Raul Ju Tá? Então beijo para todo mundo do marketing Eu gosto muito de vocês Mas vocês têm que prestar atenção Vocês e o pessoal de vendas Aí eu estou falando do pessoal da fábrica, tá? Vocês da JTZ Vocês têm que prestar atenção nos seus concessionários Tem que ter um maior critério Para quem vocês estão concedendo a venda de motocicletas Porque é o seguinte Quando a gente faz uma venda E o pagamento é à vista Tem que ter desconto Não tem conversa Tem que ter desconto Eu vou pagar à vista Não é... Ah, mas já tem desconto Balela, conversa Eu quero desconto Aí eu lhe dou um brinde Eu não quero brinde Eu quero desconto Eu não estou pagando parcelado Eu não quero pagar juros Eu quero pagar com desconto E eu, em momento algum Eu usei Do meu acesso Ao fabricante, né? A JTZ Em momento algum eu fiz isso Em momento algum eu disse Conversei com o pessoal do marketing Pedi ajuda para me conseguir em desconto Sabe por quê, galera? Porque é exatamente como eu falei no início desse vídeo Eu quero testar Eu quero saber como é que é a... A receptividade dessas concessionárias Com o cliente final A gente E não é porque a Raul Ju é uma parceira E porque eu gosto das suas motocicletas E... Inclusive a própria Ego Motors Eles anunciam No meu grupo do WhatsApp Do WhatsApp não Do Facebook Eles anunciam suas motocicletas A partir de hoje, Ego Motors Vocês não vão mais anunciar No grupo No meu grupo Da Chopper Road Da DK150 Do Facebook Vocês vão... Eu vou quicar vocês de lá Vocês... Claro, vocês não vão fazer questão disso Mas vocês anunciavam bastante A venda de suas motocicletas É... Temos muitos... É... Participantes nesse grupo, né? De... Chopper Road DK150 E a partir de hoje Eu vou tirar vocês desse grupo E vocês não vão publicar mais Absolutamente nada Os meus grupos Todos os meus grupos De WhatsApp Vocês também não vão divulgar Absolutamente nada Vou informar Todos os meus administradores Que qualquer tipo de publicação Da Ego Motors Vai ser... É... Banida Tá? E eu não quero conversa Com vocês Porque se vocês fizeram Comigo também Que eu sou um dos maiores Divulgadores da marca Daqui do Brasil Aqui no YouTube Principalmente Imagina o que vocês fazem Com um cliente Uma pessoa que está afim De comprar uma moto Uma pessoa que não conhece Uma pessoa que não tem Tem poder de... De pagar a vista Mas A pouca atenção Que vocês dão às pessoas Aí alguns vão dizer Ah, e você se acha superior Aos outros? Você acha que você tinha Que ter um atendimento Melhor do que os outros? Não, eu acho que eu tenho Que eu tenho que ter Todo mundo tem que ter Um atendimento excelente Todo mundo tem que ter O mesmo atendimento Por isso que eu não usei Da minha influência Diretamente com o fabricante Por isso que eu estou fazendo Esse vídeo aqui pra vocês E por isso que eu não fico Alisando todas as montadoras Por isso que eu não tenho Eu compro as minhas motos Por isso que eu não... Eu já pedi até pra Raul Ju Pô, liberam a moto Os caras não liberaram Não tem problema Eu compro a moto Todas as motos das minhas rifas São compradas por mim Todas as motos que eu tenho Eu comprei Ninguém me deu Então eu quero deixar claro Aqui pra vocês Meus inscritos Quem caiu de paraquedas Aqui Nesse canal Que eu divulgo bastante Eu sou um dos maiores divulgadores Da Raul Ju Aqui desse país E do YouTube Não comprem motocicletas Na Egomotos Rio de Janeiro Não compre nenhuma Não vale a pena Compre qualquer outra Manda entregar É o que eu vou fazer Infelizmente o Guilherme Ele vai ter que esperar um pouco mais Porque eu vou comprar A DK dele Aqui na Guimarães Motos Que vocês podem ter certeza Se vocês ligarem De qualquer lugar do país Eles vão ir falar Olha, eu vou pagar a vista Eles falam Peraí que a gente consegue um desconto Sabe por quê? Porque eles têm respeito por vocês O pessoal da Guimarães Motos Tem respeito ao cliente Não é à toa Que eles são a concessionária Que mais vendeu Raul Ju no Brasil Eles ganharam esse prêmio Agora na reunião Que os concessionários Tiveram lá na JTZ E a Guimarães Motos Ganhou o prêmio De maior vendedor Concessionária Concessionária Que mais vendeu Motos Raul Ju Do Brasil Tá? Egomotos Aprenda com a Guimarães Motos Aprenda a vender moto Tá? E vocês meus inscritos Repito Não comprem motos Da Egomotos Ah, mas não tem outra moto Então não compre Raul Ju Compre a Yamaha Factor Que o preço A diferença de preço Entre uma Yamaha Factor E uma DK 150 Se for menos de mil reais Compre a Factor 150 Tá? Não compre a Raul Ju não Se vocês não acharem Legal o atendimento Sai da Raul Ju E vai pra Yamaha Tá bom? Beijo pra vocês Todos Beijo pro pessoal da JTZ Presta atenção Tá? Nos concessionários de vocês E até amanhã Beijão